Bom, hoje vou falar como saber com quem não casar, muito fácil, especialmente se você tem um aviso tão óbvio, tão óbvio, que até o diabo, até o diabo ficou surpreso, caramba, eu não poderia ter feito melhor, ou pior. Certa feita uma pessoa me disse, uma mulher me disse, que ela tinha encontrado um cara no Brasil, um americano no Brasil, e tinha conhecido ele numa discoteca, numa boate. Bom, já começou ruim, já começou muito mal, péssimo, mas tudo bem, fica pior, não se preocupa não. Daí começaram a namorar, começaram a namorar, se correspondia, internet, e-mail, o Skype, ficavam se falando aí, durante uns seis meses. Daí, nesse meio tempo, ele com certeza mandava dinheiro pra ela, né, pra ela fazer as coisas no Brasil, enquanto ele que ficava nos Estados Unidos arrumando a papelada toda, que se um problema de visto, de noiva, isso é uma dor de cabeça, demorava seis meses, agora demora um ano, o cara fica penando pra casar com a mulher, aí o governo americano te fala, ó, você tem três meses pra você casar, se não casar em três meses, a mulher, o homem, seja lá que for, tem que voltar pro Brasil. Mas tudo bem, isso é vídeo pra outra coisa. Isso aí é o Albertinho, que fala sobre isso. Mas, ficaram se correspondendo, tá, aquela coisa toda, conversa vai, conversa vem. E daí, ele foi pro Brasil, pra fazer o noivado, levou o anel todo, aquela coisa toda, aquela parafernália toda, que quem casa faz, né, quem fica noivo faz. Chegou no Brasil, noivou, tal, tudo bem, sem problema. E, passou algum tempo no Brasil, não sei quanto tempo, mas passou algum tempo, e chegou o dia de voltar. E ele pegou o avião, pegou o avião, e sentou de um lado, de um americano, de outro americano, que tinha, também, ido no Brasil passar férias. E esse americano, falou, olha, eu conheci uma brasileira, assim, assim, assado, no Rio de Janeiro, e ela fez assim, fez assado, e fez aquela coisa, fez aquela coisa que você já tem, mais ou menos, ideia do que eu tô falando. Eu não preciso ser gráfico. Mas, tudo bem. O que que aconteceu? Quem que era, naquele, naquelas fotos que, que o outro cara sentado no avião era? Que tipo de foto era? Era a foto da nuiva dele, fazendo qualquer tipo de coisa que não devia. E ele ficou derrotado, ele ficou triste com aquela situação. Dentro do avião, teve que vir triste de volta para os Estados Unidos. Agora, eu pergunto pra vocês, ele casou com ela? Casou, casou, deu o jeito dele, conversou com ela, e fez aquela parafernália toda, aquela choradeira, ela deve ter aprontado aquela choradeira, não, porque eu não faço esse tipo de coisa, porque não sei o que, mas tá lá na foto. Quando ele veio falar comigo um dia, por telefone, eu falei, eu falo, onde tal? De todos os voos, de todos os dias, de todos os voos que saem do Rio de Janeiro, de todas as companhias aéreas, de todos os aviões, de todos os horários que sai o avião, de todas as cadeiras que você podia sentar, você sentou logo do lado do cara que mostrou o que a sua noiva estava fazendo, correto? Você ir na casa com essa mulher, tem que te amarrar numa árvore, com uma corda bem grossa, pegar um gato morto, bater na sua cabeça até o gato miar. Fazer, miau, miau, miau. Por quê? O cara tem todo sinal, toda, porra, acho que nem o diabo acredita nisso. Nem o diabo acredita nisso? O cara teve, o cara teve toda a chance de saber exatamente, e não foi só uma vez. Da outra vez ele teve uma linha cruzada de uma, de uma, é, o telefone de uma amiga dela, que, que ela ligou e cruzou a linha, ele ouviu toda a conversa de outro cara, que ele estava querendo separar dele já, depois de dois, três anos de casamento. Aí diz o cara que é o quê? O cara está sendo enganado, sabe que está sendo enganado, ainda vai em casa. É, eu vou te contar, viu? Depois que, eu falo o quê que sou bobo? Eu que sou otário. Ah não, tá bom. Tranquilo, favorável. Aí o quê que aconteceu? Depois de muito tempo, de três, quatro, cinco anos de casado, separaram. Adiantou alguma coisa? Ele sabia com quem que ele estava lidando. Mas ainda casou, burro. O que que eu falo pra ele? Tem que dar uma medalha pra esse animal. O que que eu vou dar pra ele? Que burro, dá um zero pra ele, igual o Chaves dizia. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma, alguma, na vida de vocês, alguma experiência dessa natureza, correto? Não faça igual, não no case, porque tá muito óbvio. Tá mais na cara que o próprio maldito nariz. Bom, até mais. Bom, o pessoal também inventa cada um. Tô chorando.